De volta para mais um encontro, relembrando que no encontro anterior nós terminamos com um problema, que eu deixei para você pensar, que era esse aí, encontre inteiros MN, tais que 294M mais 108N dê o MDC desses dois números. Bom, nós vamos começar calculando o MDC desses dois números. Só que, a gente vai usar o algoritmo de Euclides, só que em vez de colocar essas informações na horizontal, como nós estamos acostumados a fazer lá no jogo da velha, nós colocamos essas informações na vertical. Então, o que está acontecendo aqui é que nós dividimos o 294 por 108, dê o quociente 2, resto 78, em seguida dividimos o 108 por 78, dê o quociente 1 e resto 30, 78 dividimos por 30, deu o quociente 2, resto 18, 38 dividido por 18, dá o quociente 1, resto 12, 18 dividido por 12, deu o quociente 1 e resto 6, e finalmente 12 dividido por 6, deu o quociente 2 e resto 0, e aí a gente parou o algoritmo de Euclides e sabemos que o resto que nós encontramos imediatamente antes do 0, esse sim é o nosso MDC. Então, agora o meu objetivo é escrever, achar MN, de modo que isso aqui dê o 6. 2, bom, por que nós fizemos dessa forma? Nota que essa primeira coluna é a coluna correspondente aos restos. Ainda que o 294 e o 108 não sejam restos, eu vou batizar essa coluna aqui de coluna dos restos. E essa aqui, por sua vez, é a coluna dos quocientes. É bem verdade que aqui eu não tenho quociente algum e aqui também não. Bom, eu vou estender essa tabela colocando mais duas colunas. Em uma primeira coluna, eu vou colocar os valores correspondentes a esse M aqui. E numa coluna seguinte, eu vou colocar os valores de N correspondentes a esse aqui. Só que o meu objetivo nessa tabela é fazer o seguinte, eu quero, nessa primeira linha, escrever MN de modo que o 294, ou seja, o resto que aparece aqui, possa ser escrito como combinação linear de 294 e 108. Na linha seguinte, na segunda linha, eu quero que o resto, esse aqui é um resto entre aspas, eu quero que o resto que aparece aqui, o número que aparece na coluna dos restos, seja escrito como combinação linear de 294 e 108. Na terceira linha, eu quero que o 78 seja escrito como combinação linear de 294 e 108. Então, a cada passagem, eu vou achando um M e um N que fazem com que esse número daqui da primeira coluna seja uma combinação linear de 294 e 108. Quando eu chegar aqui na penúltima linha, eu vou ter alcançado o meu objetivo, porque eu vou ter o 6 escrito como uma combinação linear de 294 e 108. Aí, eu pretendo que apareçam aqui os valores de M e de N que fazem isso para a gente. Para começar essa tabela, isso é bem fácil. Nota que o valor que eu vou colocar aqui é 1 e 0. Se eu coloco 1 e 0 aqui, eu estou escrevendo 294 como combinação linear de 294 e 108. E a linha de baixo também é óbvia. Eu vou botar 0 e 1. Note que, ao botar 0 e 1, eu estou escrevendo 108 como combinação linear de 294 e 108. A questão é, como é que eu continuo a preencher essa tabela? Bom, para a gente descobrir como é que a gente vai continuar preenchendo aquela tabela de lá, eu quero pensar junto com você em cima de uma tabela genérica. Note que, na verdade, agora a gente tirou os números e colocou só símbolos, mas continuo representando a mesma coisa. O que fizemos aqui foi o algoritmo de Euclides, dividimos o A pelo B e obtivemos um quociente e um resto, quociente 1 e resto 1. Em seguida, dividimos o B por R1, obtivemos o quociente 2 e o resto 2. E aí, progredindo, aqui para baixo, a mesma coisa. Note que aparecem aqui, na extensão da nossa tabela, M1 e N1, que são os números inteiros que vão fazer com que esse resto R1 seja escrito como combinação linear de A e B. Na linha de baixo, aparecem M2 e N2, que são os inteiros que vão fazer com que esse resto R2 seja escrito como combinação linear de A e B. Lá em cima, os números são os mesmos, 1 e 0, 0 e 1. O 1 e 0, já estava preenchido lá, são os valores de M e N que vão fazer com que o A seja escrito como combinação linear de A e B. E 0 e 1 são os dois números inteiros que farão com que o B seja escrito como combinação linear de A e B. E quando eu chego nessas linhas genéricas J menos 1, J e J menos 1, a mesma coisa. Eu vou dividir o RJ menos 1 por RJ, vou obter o quociente QJ mais 1, resto RJ mais 1. Note que esses números, MJ menos 1 e NJ menos 1, são os inteiros que farão o RJ menos 1 ser escritos como combinação linear de A e B. MJ e NJ idem para o resto RJ e o mesmo para o resto RJ mais 1. Bom, mais uma vez, repassando aqui, imagine o momento em que eu acabei de preencher a linha RJ, a linha J correspondente ao resto RJ. Para escrever, para começar a escrever a próxima linha, a primeira coisa que eu faço é dividir o RJ menos 1 por RJ e aí eu obtenho o quociente QJ mais 1 e o resto RJ mais 1. E aí eu começo a escrever a linha J mais 1 com esses dois números que fazem a combinação linear. Então, essa divisão que foi feita aqui, para obter esses dois, eu vou escrever aqui do lado. RJ menos 1 será igual a RJ vezes o quociente QJ mais 1 mais o resto, J mais 1. Como eu estou interessado, eu já preenchi a tabela até a linha J, eu estou interessado em começar a preencher a linha J mais 1, eu quero encontrar o RJ mais 1. Então, eu vou isolar o RJ mais 1 e isso vai ficar assim. RJ menos 1 menos RJ vezes QJ mais 1. Agora, esses dois valores já são conhecidos na tabela. Observe aqui do lado, o RJ menos 1 é isso aqui e o RJ é isso aqui. Então, eu vou substituir ali. No lugar de RJ menos 1, eu vou colocar eu vou colocar AMJ menos 1 mais BNJ menos 1 menos esse quociente aqui, J mais 1 que multiplica o RJ que lá na tabela a gente vê que é AMJ mais BNJ. vou dar uma arrumada nisso aqui. RJ mais 1 vai ser A que multiplica MJ menos 1 eu vou juntar tudo que é referente ao A. Menos QJ mais 1 vezes MJ. MJ. E agora, tudo que é referente ao B. Vou ficar com B que multiplica N J menos 1 menos Q J mais 1 vezes MJ. Então, essa expressão aqui me permite, na verdade, concluir quais são os dois, como é que eu descubro, qual é a regra que me permite calcular os dois números que transformarão o RJ mais 1 numa combinação linear de A e B. Dá uma olhada comigo, vem aqui de novo para a tabela e vamos ver o que isso representa. Olha só. O coeficiente que multiplicará o A, ou seja, esse cara aqui na verdade é o MJ mais 1. Melhor chamar esse destaque aqui, N J mais 1. Então, de novo, o MJ mais 1, que é esse cara aqui, como é que ele é calculado? Você vai subir duas linhas e vai fazer esse menos esse produto. Vou simbolizar esse aqui. Esse subtraído desse produto. E isso calculará MJ mais 1. De forma análoga, para calcular o N J mais 1, você vai fazer esse menos esse produto. Você vai menos o produto desse com esse cara aqui. para achar esse aqui. E é isso que está descrito nessas duas expressões. Agora que a gente já sabe a regrinha para terminar de preencher a tabela, vamos voltar lá na tabela original e acabar de preencher. Para a gente terminar de preencher a nossa tabela, eu trouxe para cá as duas regrinhas para você não esquecer. Então, tem uma colinha lá. Mas a gente viu que para calcular esse valor de M aqui, eu tenho que fazer esse menos esse produto. Então, 1 menos zero, aqui vai dar 1. Eu vou continuar descendo, vou fazer essa tabela primeiro, depois eu faço a do N. Agora, para calcular esse aqui, o que eu tenho que fazer? Subo 2 e vou fazer esse menos esse produto. Então, vai ser zero menos 1. Isso vai dar menos 1. Para calcular o próximo valor de M, eu vou ter que fazer esse menos esse produto. Então, vai ficar 1 menos menos 2. Isso vai dar 3. Para calcular o próximo valor de M, eu vou fazer esse menos esse produto. Então, vai ficar menos 1 menos 3. isso vai dar menos 4. Na sequência, esse aqui será 3 menos esse produto. Então, 3 menos menos 4. Isso vai dar 7. Depois, para achar esse aqui, eu vou fazer menos 4 menos esse produto. Então, menos 4 menos 14 menos 18. Vamos agora completar a coluna referente ao N. Vai ser a mesma história. Para calcular esse aqui, eu vou buscar esse e vou fazer ele menos esse produto. Agora, olha só, eu tenho que buscar o quociente lá, na mesma linha que eu quero calcular. Então, eu vou fazer 0 menos 2. Isso vai dar menos 2 aqui. Preenchendo aqui com menos 2. Para a gente calcular o próximo aqui, o que eu vou fazer? é esse menos esse produto aqui. Então, vai ficar 1 que está lá em cima menos menos 2. E isso vai virar 3. Para calcular o próximo, o que eu vou ter que fazer? Menos 2 menos esse produto aqui, que é menos 6. Então, menos 2 é menos 6, vai dar menos 8. em seguida, para calcular isso aqui, eu vou ter que pegar o 3 e fazer menos esse produto aqui. Então, é 3 menos menos 8. Isso vai dar 11. Para calcular o próximo, eu vou ter que fazer menos 8 menos esse produto aqui. Menos 8 menos 11 menos 19. E, finalmente, 11 menos esse produto aqui, que é menos 38. Então, vai ficar 11 mais 38. E isso vai ficar 49. Perceba que está acontecendo as coisas que eu queria que acontecessem. Olha só, 1 e menos 2 fazem com que o 78 seja uma combinação de 294 e 108. Percebe só? 1 vezes 294 menos 2 vezes 108, isso aqui vai dar 294 menos 216. 294 menos 216 é 78. Na linha de baixo, a mesma coisa. Olha só, isso vai dar menos 294 com 324. Menos 294 com 324, isso dá 30. E isso vai acontecendo em todas as linhas. Você pode até verificar. Inclusive, o meu objetivo, o nosso objetivo, que era escrever o MDC, que é 6, como combinação linear de 294 e 108. Observa que os números que eu procurava são 7 e menos 19. De modo que 7 vezes 294 menos 19 vezes 108 é igual a 6. Dessa forma, conseguimos encontrar os números M e N. Esse mecanismo que a gente fez aqui para encontrar o M e o N se chama algoritmo de Euclides estendido. Verifique essas contas, depois pare o vídeo, confira aí se as contas estão todas certinhas para você confiar no que a gente está fazendo aqui e espero que você tenha gostado do método. tchau.